Então, esse ano, a nossa turma trabalhou com o elemento fogo, né, Jardim? Sim! Que está associado à energia, à fonte de luz e ao calor. Embora não possa ser manuseado esse elemento, mas ele nos possibilitou várias vivências, como a contação de histórias ao redor da fogueira, de maneira simbólica, não foi de verdade! Exploração de sombra e luz na sala de aula, aqui na quadra, também culinárias e sensações causadas pelas condições do tempo. Trabalhamos que o fogo está presente no sol, que nos aquece, e no calor responsável pelo cozimento dos alimentos. Assim, ele representa acolhimento, conforto, sensações presentes nas relações, que as crianças estabelecem durante o desenvolvimento de empatia, solidariedade e colaboração. Que foi a última atividade que nós trabalhamos, que nós pedimos os valores que vocês mandarem para a gente, que é muito importante para a família. Agora, nós vamos dar início ao nosso projeto. Vamos lá! Música 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 Agora nós vamos falar sobre o vulcão, tá bom? Lava é o nome do magma que sai do vulcão e chega à terra. As partes do vulcão são lava, catarras, síndromes e magma que entenda o vulcão. Agora nós vamos falar sobre o vulcão, tá bom? Uau! 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 Aqui o detergente com a anelina. Uau! 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 Aplausos 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 Agora vamos para a apresentação Aplausos Vamos levantar a água Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL